Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Front Mission 3 Estamos no meio da operação para invadir Xangai Vamos fazer uma distração com Wandsers infláveis Só que apareceu uma nave de reconhecimento Foi abatida e a gente teve que abater os soldados Então a gente continua a missão e vamos lá O que aconteceu com os pilotos inimigos? Capturamos eles todos... Capturamos? A gente meteu o chão neles pô Há mais inimigos vindo, precisamos iniciar a missão Quanto mais tempo até o esquadrão principal estar preparado Mais 10 minutos Comece a se mover assim que estiverem prontos O esquadrão de distração está pronto? Zuen, o de distração está pronto para ir Eu mas a missão é muito perigosa Se você quer eu posso ser o líder do esquadrão Kazuki, você tem que tomar Nanjing Minha missão é fugir do inimigo Isso não serve ao seu estilo É, o Kazuki não é bom para isso Cala boca Vamos formar esquadrões Ai de novo Ai de novo Eu precisava dela no grupo Pô Eu preciso da parte de frente e o Ryoko vem comigo Ela vai levar os caras secundários Se é só para correr né Mas provavelmente eles vão ter que lutar Não tem como voltar não Ah, tem que levar esse esquisitinho comigo Não Deixa eu ver Já que ele vai bater de frente Ela leva esses 3 É O D mas ele Ele ainda sai para lutar Já que o time B pelo que eu entendi Vai ter que bater de frente Pelo visto todos eles vão ter que lutar É Caramba Olha Até que eu dormi bastante Ainda assim Eu estou Bastante sono Ei mano Tem certeza que você Consegue cuidar de si mesmo? Não se preocupe Eu ficarei bem Nós encontraremos a Lisa juntos É uma promessa Força Diversionária Vamos lá O grupo dela só teria que fugir do inimigo Mas nunca é assim né Sempre tem que alguém entrar em combate Enquanto que o do Kazuki vai tomar o Nanjing Sei lá o que que é isso Gente Nanjing E aí Eu estou Há Nós pegámos contato com a aeronave de reconhecimento O que é isso que foi a batida para os inimigos no vago Coyang Onde eles estão agora? Estão seguindo para Nanshan novamente. Temos uma mudança no espalhão inimigos? Temos uma mudança? Agora sabemos que nossos inimigos estão atrás. Qual é o plano geral? É, dê uma olhada nisso. O excército Shangri e Nanjing está seguindo para Nanshan atacar o inimigo. Uma vez que a batalha começar, o batalhão Hang-Zong também atacará eles. Ya Weiwei mande os mercenários do Hang-Zong na missão. Ou seja, eles estão fazendo exatamente o que a gente está querendo. Nós enterraremos a memória de Ming e Hang-Zong uma vez por todas. É uma idiota. Está mandando todas as forças dele justamente para onde os rebeldes estão querendo. Qual é a posição do inimigo? O exército Shangri está seguindo para cá. Então provavelmente vamos atacar em Hang-Zong. Vamos armar a armadilha. Realmente está concentrado nisso, né? Mas é claro, o Kazuki precisa da nossa ajuda para completar a missão. Como é que vou falar com a Emma se é ela que está no comando? Diga as forças principais que estão começando a missão. Certo. A namorada do Kazuki é uma lutadora. Bung parece que um inimigo cairá pelo... Você acha que o inimigo cairá por extração? Sim, o exército está seguindo para Hang-Zong. Emma começou a missão. Quantas forças inimigos restaram em Nanjing? Menos do que metade como esperado. Podemos com certeza tomar Nanjing agora. Espadão de disfarce está indo bem. Devemos não mover... Junto agora. Vamos lá, precisamos fazer antes que o Espadão de Emma esteja em perigo. Vamos invadir Nanjing! Certo. Espadão principal, siga para Nanjing. Aquele safado que matou os pais do Kuang, jura que está se dando bem. Mas ele está fazendo justamente o que a gente quer. É para sempre. É para sempre. Explosivemos. Depois dos anos de atenção. Beleza de la década. Certo. Mais ele está dizendo que o Renegro está aился em Minas. No, é para sempre. Essa é a relação. É para sempre. É para sempre. Tinto. Onde estamos Roberto de Rua e Leandro? Prendemos eles no Monte An, nós mandamos um esquadrão de reconhecimento. Isso é estranho? Sim, movimento deles é exatamente o que nós esperávamos. É quase como se fosse uma armadilha. Do que você está falando? Você trabalha antes, começar a reclamar. Claro, nós trabalharemos, isso é porque eu estou pensando. Ei, Sargento, você não acha que é um pouco estranho? Você está dando para trás agora? Isso é porque eu não confio em mercenários. Você é devagar, Sargento. Rebeca, como você lidaria com isso? Se eu esteja o menor número, eu evitaria lutar com um grande número de inimigos. Eu armaria uma armadilha e atacaria o lugar com o menor número de inimigos. Então, os inimigos estão mirando para Nanjing. Sargento, nós vamos voltar para Nanjing. Vocês, claro que eu tenho certeza que o inimigo está seguindo para Nanjing? Eu não sei com certeza, apenas meus instintos. É como nós sobrevivemos. Você está ignorando minhas ordens? Nós fazemos o que queremos. Nosso contrato diz assim. Sargento, cheia o Esquadrão de Reconhecimento quanto ao inimigo. Rudolf, eu pegaria você por isso. Faça o que você quiser. Se você sair daqui vivo, os mercenários do Long retornarão para Nanjing. Então o Esquadrão do Kazuki vai ter que bater de frente com os vermelhinhos. Encontrar vocês, os longues não são confiáveis. A força principal está aqui. Todas as unidades, franquem o inimigo e iniciem o ataque. Por ali estão uns 11 adversões confiáveis. Isso é estranho. Parem de atacar. O que? Um disfarce? Um disfarce. De que maneira, as unidades barraram com disfarce daتي? Pra você denunciar nada disso? Quer dizer que você irá femar de trouxas, cara. Se nós derrubarmos a unidade de comando, armaremos uma confusão. Durante essa confusão, escaparemos de Huanxian O dominante é o inimigo! É impossível! Você está me dizendo que Vodov estava certo? Não falei que eles iam ter que botar! Deixa eu ver se eu entendi, eu vou ter que abater eles? Posso vir por aqui ou por aqui? Na verdade eu não sei se dá para vir por aqui Porque... ... 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Caramba, derrubou ele com lança-chama! O que é isso? 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 O que é isso?